E aí meus amores, como que vocês estão? Eu estou ótima, pois hoje acordei e vi meu pé de amora lotado e resolvi fazer pra vocês uma geleia de amora totalmente orgânica, mas pra vocês aprenderem a fazer uma geleia de amora orgânica bem gostosa vocês tem que ficar comigo do início até o fim, então vamos lá gente, chama o bebê, olha lá! Fechou o bebê, bora lá! Então vamos conseguir com a nossa receita de hoje, que é uma geleia super saborosa, totalmente orgânica, que saiu do pé da casa da Delona, gente! E olha só que coisa linda, maravilhosa! Espero que vocês estejam conseguindo ver bem, tá? Olha aqui, ó, peguei bem lá no meu pezinho e ele ainda está bem carregado, tá? Olha gente, muito, hum, muito docinha e linda! Então hoje nós vamos fazer uma geleia bem gostosa e vou ensinar vocês a fazer essa geleia bem rapidinho, tá bom? E pra começar, panela bem quente e se vocês não quiserem fazer essa geleia no momento que vocês colherem ela do seu pé, se vocês tiverem muitas, vocês podem também congelar ela, tá? Colocar num potinho ou numa sacolinha e levar o freezer durante seis meses, certo? Então vamos lá! Aqui, Delona tem aproximadamente 700 gramas, certo? De geleia, olha aí! Quanto mais vermelho, pretinho vocês deixarem ela no pé, mais elas vão ficar adocicadas, menos açúcar vocês precisam de colocar pra fazer a geleia de vocês. Então aqui, aproximadamente 700 gramas. Muitas pessoas gostam de colocar a metade do açúcar, então se você tem 500 gramas de geleia, você vai colocar 250 gramas de açúcar. Se você tem 700, você vai colocar 350 de açúcar. Não necessariamente você precisa de colocar tanto açúcar, sim, porque pra você manter um pouquinho a dieta. Se você não quiser uma geleia tão doce, você pode colocar menos açúcar. E depois, conforme ela for apurando, você pode ir colocando de acordo com o seu paladar, tá bem? Então aqui eu tenho 700 gramas, tá? E eu tô com 250 gramas de açúcar. Pode ser cristal, como pode ser a refinada, tá? Ó, vamos colocando aqui o nosso açúcar. Nas nossas amoras. É claro, gente, a amora minha não é só orgânica. Ela também foi higienizada, mesmo sendo orgânica, com água e limão, tá? Porque tem uns bichinhos que vai lá, né? Passa, dá os beijinhos, né? As formiguinhas. Então foram todas higienizadas com água e limão por torno de 10 minutos, tá? E aqueles talinhos, a Delola também removeu eles, pra gente não ficar comendo, né, geleinha e aqueles talinhos sobrarem na boca. Alguns sempre ficam, mas não há problema. O importante é você tirar o excesso, tá? Olha aí, gente, ó, já tá fervendo, certo? E já vou dar a próxima dica pra vocês, ok? Antes, deixa eu perguntar pra vocês aqui, bem rapidinho, vocês estão gostando da dica da Delola? Vocês gostam do canal da Delola? Então, pra Delola continuar fazendo o trabalho dela, estar aqui com vocês, aproveita, se vocês não são inscritos, e se inscrevam aí, entendeu? Se vocês quiserem ser notificados de todos os outros vídeos, é só apertar o sininho, tá bom? E se estiver gostando especificamente dessas dicas aqui, já dê o seu joinha aí pra Delola, tá? Olha, tá vendo aqui? Isso aqui, gente, a gente vai ter que deixar apurar e secar todinho esse caldo, tá? Agora nós vamos pra próxima dica. O que nós vamos fazer? Nós vamos jogar aqui um limão inteiro. Sabe por que nós vamos jogar esse limão inteiro? pra servir de conservante, certo? Pra que você possa deixar na sua geladeira, ali, pra você poder usar ali durante um mês, e a sua geleia não estragar. Claro, se você for colocar colher babujada, molhada, aí não tem jeito, né? A gente também tem que fazer a nossa parte. Então, aí agora a gente vai, de vez em quando, a gente vai mexer ali, ela vai dissolvendo os pedacinhos. Então, gente, olha só a nossa geleinha. Soltou muita água, tá? Eu abaixei o fogo, certo? E tampei um pouquinho pra que fosse essa panela muito quente. Então, pra que não secasse rápido demais esse líquido, eu abaixei o fogo. E eu fui pegando esse... Fui pegando a colher aqui e amassando, gente, pra que fosse virando os pedacinhos, tá bem? Agora, tenho que esperar secar mais essa água aqui. Tá vendo? Isso aqui tudo tem que ser secado pra virar a geleia, ok? Se vocês querem que esses pedaços fiquem bem menos, bem mais miudinho, mais cremoso, vocês podem colocar rapidamente no liquidificador ou pode pegar o mix e colocar aqui o mix, tá bem? Que aí, rapidinho, ele vai encorpar, certo? Ó, gente, eu resolvi colocar o mix aqui pra vocês verem, tá? Pra poder servir de experiência aí pra todo mundo. Então, olha só, já chegamos nos nossos pontos, tá? Vocês viram que eu coloquei mesmo um pouquinho do mix, mas ele ainda me deixou um pouco de pedacinhos da mora, tá? E aí, olha, gente, como que a gente sabe que essa geleia, ela está pronta? Você vem aqui, tá? Passa o dedinho, ai, esquentou aqui. E se não escorrer, tá? É porque tá no ponto. Você vai desligar, esperar dar uma mornada e colocar no seu potinho. Amados, a nossa geleia ficou pronta, linda e maravilhosa, super gostosa. E quero lembrar vocês que essa geleia, dessa mesma forma que nós fizemos, essa geleia aqui de amora, vocês podem fazer a de morango, vocês podem fazer a de jabuticaba, vocês podem fazer abacaxi e põe um pouquinho de pimenta, que fica uma delícia, tá bem? E vocês podem colocar até menos um pouco de açúcar, que também vai ficar saborosa. A açúcar, ela é mais a gosto, tá bem? Então, eu colocaria um pouquinho menos, certo? Então, eu espero que tenham gostado, tá bom? Olha, isso aqui com uma bolachinha, olha aqui. Show de bola, tá? Ficou uma receita muito gostosa, pra vocês também presentear, como eu mostrei ali, tá certo? E aí, é só deixar ela lacradinha a vácuo, que vocês podem presentear essa geleia super saborosa. Não fiquem presos a uma receita só, que do jeito que eu ensinei, vocês vão conseguir fazer vários tipos de geleias, tá bom? E de goiaba também, se vocês tiverem um pé de goiaba na casa de vocês. É o mesmo procedimento, tá? Então, se realmente vocês gostaram de todas as dicas da Delola, se inscrevam aí, tá certo? Dê um joinha e aperte o sininho pra serem notificados dos próximos vídeos da Delola. Beijo, meus amores! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho